O médico-chefe da Polícia Científica em Pato Branco, Dr. Leandro Pienor, apresentou à imprensa detalhes das investigações periciais envolvendo o caso da médica acusada de apresentar laudos médicos falsificados aos pacientes em seu consultório. As investigações começam a partir de denúncias que chegaram à Polícia Civil de Pato Branco, que iniciou o trabalho que resultou em mandados de busca e apreensão na casa e no consultório da médica. Os laudos técnicos dos exames de laboratório falsificados já foram emitidos pela Polícia Científica, que identificaram falsificações grosseiras. A falsificação baseia-se em modos operantes que se repete em todos os exames que nós aprendemos. Seria o recorte de uma tarjeta de papel com um laudo de doença maligna, de câncer, variando de alguns tipos de câncer, câncer de pele, que são colados em cima do laudo do laboratório de patologia. Na conclusão desse laudo, onde o laboratório de patologia fecha o diagnóstico, ali era colado um papel com outro diagnóstico. E esse diagnóstico sempre de agravo de doença. O médico-chefe do Escritório Regional da Polícia Científica aqui de Pato Branco, o doutor Reandro, fez uma rápida explicação para a TV Sudoeste e Rádio Selinauta sobre como a perícia identificou que a médica atuava na adulteração dos laudos laboratoriais verdadeiros. Só para vocês entenderem, isso aqui é um laudo hipotético, tá? Isso aqui não tem nada a ver com nenhuma das vítimas. Eu peguei um laudo de uma outra patologia. Como que funciona um laudo anatomopatológico? Tem o dado clínico, o material, que no caso aqui é uma vesícula biliar, e tem as informações técnicas desse exame. E no final, tem o diagnóstico histológico. Aqui que a gente fecha o diagnóstico de fato da doença. Então, aqui que a fraude ocorria. Então, a gente pegava... Isso aqui foi aprendido junto, não com esses dizeres, mas isso aqui é uma coisa mais simplificada. Então, foi aprendido no consultório, folha A4, com o mesmo dizer, impresso várias vezes, no que a pessoa chegava com uma régua. Aí pega este papel agora, e cola sobre o original. Então, o laudo, o modus operandi da fraude, da adulteração, era isso aqui. Era um recorte de papel que era colado em cima da conclusão desse laudo de patologia. O que é isso aqui é um recorte de papel?